Eu queria que você fizesse uma análise aí da derrota e filme uma noite ruim para o time. Eu sinceramente, a primeira coisa que eu tenho que falar é agradecer o torcedor. E agora continuar trabalhando, dói. Não estou feliz, acho que ninguém está feliz. Mas não tem muito o que falar, é trabalhar uma noite que tem que ser esquecida e sentir dentro do coração essa dor e para o próximo jogo já ter um clássico e levantar a cabeça. Por falar em clássico, como remobilizar todo o grupo, enfim, vocês todos para domingo, que é um jogo que o torcedor dá muita atenção, né, por conta até do tabu que nunca perdeu de São Paulo lá dentro. A gente tem que se preparar fisicamente, mentalmente, principalmente por tudo que tem acontecendo. Ser forte e mais um jogo. Levantar a cabeça, ir para cima e manter esse tabu. Esse tabu que é importante para nós, os três pontos. Mais um jogo importante, assim, levantar a cabeça e trabalhar. Tem muito o que falar. Obrigado, valeu.